DRIVING TESLA Bem vindos a mais um episódio do DRIVING TESLA Meu nome é Pedro, eu tenho um Tesla Model 3 Standard 100 Plus E sou de Portugal Ora bem, a versão 10.1 Na sua atualização nº 36 Acrescentou aqui algumas melhorias à viatura E nomeadamente acrescentou também Algumas funcionalidades Vamos começar pelo STOPPING MODE O carro quando está O carro quando Circula a baixas velocidades Até 8 km Ou seja, 8 km hora O carro ao travando A bateria vai começando a regenerar Isto é algo que Não acontecia antes Pelo menos eu nunca Nunca me apercebi Mas vê por aqui Portanto efetivamente A baixa velocidade até 8 km hora A bateria vai regenerando Depois É possível definir Portanto Agendar a partida Agendar a partida Portanto Isto permite ter o carro O carro preparado Para poder partir a uma determinada altura Que nós pretendemos Às 8 de amanhã Quando saímos para o nosso trabalho Visa também Optimizar A carga A carga Ao carro em termos de custos Podemos Podemos aqui várias opções Podemos escolher Para toda a semana Ou então Só em dias de semana Eu já vou mostrar as opções Houve também um aumento na potência 5% E na aceleração Navegação automática Navegação automática É possível utilizar o calendário Que também está aqui disponível Podemos sincronizar o calendário Com o nosso telemóvel É possível definir aqui Uma navegação automática Tendo em conta os eventos Que nós temos agendados Na nossa agenda Portanto Nós vamos a um determinado cliente No dia X E se colocarmos lá a localização Ele No momento em que sairmos Provavelmente Com toda a certeza Irá Irá Portanto Indicar Indicar logo O caminho Que devemos seguir Para chegar Portanto Ao nosso compromisso Neste dia A esta hora Ora bem Vamos vendo então Aqui o Stopping Mode O Stopping Mode Está em Driving Aqui está Temos o Creep Que nós já sabemos o que era Portanto Quando nós levantamos o pé do acelerador Ele começa a andar Eu nunca usei esse O Roller O que estava por defeito E temos o Hold Portanto que Permite também aumentar A autonomia da viatura Isto é Isto é algo É um teste Que ainda vou fazer Não será neste episódio Mas poderá ser um próximo Que eu vou fazer este teste Para ver Para ver realmente Se funciona mesmo assim Depois temos Na navegação Aqui A tal opção A navegação Automática Aqui está E posto isto Portanto Vou fazer agora Um teste Nomeadamente No Stopping Mode Vamos ver como é que funciona Ora bem Eu vou fazer então o teste Do Stopping Mode Neste momento Eu tenho configurado Em modo Hold Como podem ver O Driving O Stopping Mode Em Hold Está ali selecionado Portanto Vamos ver como é que Realmente Funciona Ora bem Eu vou começar a abrandar Ok Muito bem Passou Apareceu ali o H Não sei se viram Eu vou repetir o teste Não precisa ir usar o trapão Está bem Aí está Perfeito Tem um carro atrás de mim Sim senhor Está perfeito Um teste Passado com distinção No Stopping Mode Vou continuar a fazer aqui Uns testes Portanto Eu estou aqui numa zona Com vários cruzamentos Vou passá-los sem precisar de travar Ele vai regenerando a bateria realmente Eu estou tentando fazer os cruzamentos sem precisar de travar Realmente Quando se tira o pé do acelerador A desaceleração é realmente bastante acentuável Eu não sei se conseguem ver o estado da barra da regeneração Mas eu estou a filmar assim Porque eu não queria estar só a filmar monitor Que não é evidente Confirma-se realmente que Regenera a bateria abaixo dos 8kmh Um pouquinho mas regenera Quanto à questão da potência do carro É uma questão de se fazer mais testes Só ao longo do tempo Portanto é algo que só se percebe Não no imediato Na minha opinião Mas é só à medida que fomos experimentando o carro Ora bem eu espero que tenham gostado deste vídeo Subscrevam o vídeo Subscrevam o vídeo Para receberem notificações Para mais vídeos no futuro E se realmente ainda não tenham um Tesla A intenção de comprar um Poderá usar a minha referência Para receber 1500km de carregamentos gratuitos Em supercarregadores fora de Portugal Já aqui em Portugal por enquanto ainda é gratuito Obrigado e até ao próximo episódio Tchau